Olá pessoal, olha só essa notícia. Depois de praticamente oito anos atuando aqui em Araucária, o promotor de justiça Davi Keber de Aguiar deixará a cidade. Seu último dia de trabalho na terra dos gloriosos Xinguis será em 13 de dezembro. Ele passará a atuar junto à Corregidoria do Ministério Público do Paraná. Sua saída foi anunciada semana e é considerada uma perda para a cidade, principalmente no que diz respeito a ser área da infância e juventude. Isso porque o promotor é um daqueles profissionais que não se contenta simplesmente em atuar protocolarmente nas searas e sua competência. Davi gosta de ver as coisas sendo realizadas e sem dúvida alguma deu nova cara ao Ministério Público local desde que aqui desembarcou lá em 2015. Antes frio e distante, o MP local ganhou alma com Davi. Aos poucos ele passou a ser referência em toda a cidade. Não seria exagero, não seria exagero, gente, dizer, inclusive, que o Ministério Público local pode ser dividido em AD e DD, ou seja, antes de Davi e depois de Davi. Com Davi, o doutor Davi, como muitos o chamavam, a cobrança pela efetivação das políticas públicas em defesa dos direitos de nossas crianças e adolescentes passou a ter um guardião. E esse guardião esteve sempre vigilante. Seu jeito de trabalhar ganhou muitos fãs, principalmente nos órgãos que compõem a rede de assistência social aqui da cidade. Sem dúvida estamos falando de uma perda, talvez, insubstituível aqui para a cidade de Araucária. Essa é a informação que a gente tinha para fazer para vocês, informação de qualidade para a gente de verdade. Eu sou o Waldcley, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária. Eu sou o Waldcley, aqui do Brasil, aqui do Brasil, aqui do Brasil.